São Caetano marca a presença na nona edição da Feira Guia do Estudante. O evento, que reúne as maiores e melhores instituições do país, foi realizado no Expo Center Norte. A USCIS contou com um estande para orientar sobre cursos, carreira e mercado de trabalho. Nós temos várias novidades e coisas boas aí aparecendo. Primeiro, são os novos cursos que a gente tem hoje na universidade já. O curso de Medicina, que é um curso que abriu esse ano de 2014, com um sistema totalmente novo, que é o sistema em PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas e que dá uma autonomia muito grande para o aluno, para estudo. Nós temos a novidade do curso de Ciências Biológicas, que abre agora em 2015. E nós temos também uma outra novidade legal, que é a abertura do nosso campus aqui em São Paulo, que é próximo ali da Paulista. Professores e especialistas convidados pela universidade ministraram palestras para tirar dúvidas dos estudantes. A professora Marta Marcondes falou sobre a influência do meio ambiente na saúde, com os interessados nos cursos de Medicina e Biomedicina. Como hoje nós temos uma série de doenças emergentes, que surgem por conta de todos os problemas ambientais, então o que nós temos? Nós também temos a preocupação de fazer com que o profissional da saúde entenda isso, para ele saber de que maneira que ele vai fazer o diagnóstico correto inicialmente. Já o social mídia André Salles abordou a relação entre tecnologia e os profissionais da comunicação, diante da explosão das redes sociais. Pretendo passar para eles, que não é só a gente ir lá e escrever no Facebook, é tudo o que tem por trás disso, todo o planejamento. Vou passar para eles quais são as estruturas de uma equipe de social mídia e quais os cursos correlacionados. A tecnologia e a comunicação hoje andam muito aliadas e não dá mais para tirar isso de lugar nenhum, porque sempre a inovação vem vindo e sempre vai ser necessário cada vez mais que o profissional de tecnologia e de comunicação sente um ao lado para o outro e traçem todas as estratégias juntas. Escolher uma carreira nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas dúvidas pairam no ar e poucas são as certezas. Eu vim para decidir, mas eu tenho em mente fazer ciências sociais, mas ainda estou pensando, então aqui é um bom lugar para isso. Muito bom, porque agora eu vou terminar o ensino médio, então eu pretendo começar uma faculdade ainda também indecisa. Como eu já atuo dentro da área de informática, então estou procurando mais algum curso voltado para o meu trabalho. Jornalismo é uma coisa que eu amo, porque eu quero ser escritora, mas direito é uma coisa que eu também amo, então é super complicado. Mas afinal, o que todos esses jovens ávidos por respostas devem levar em conta? Fazer o que gostam, pensar no retorno financeiro ou na opinião dos pais? É obviamente que se você escolhe uma profissão que você não tem um belo de um carinho, um amor por aquilo que você faz, isso não vai te realizar e a felicidade vai estar comprometida. O retorno financeiro acaba sendo uma consequência daquele que ama muito aquilo que faz. E quando a gente ama muito o que a gente faz, a gente pode ficar muito tempo fazendo aquilo. Pode se dedicar, as pessoas ao redor vão acabar percebendo, então inevitavelmente você vai construir uma carreira de qualidade. Quando a gente fala que a gente deve amar as coisas que a gente faz, é sempre problemático, porque às vezes não vai ao encontro daquilo que a família deseja. A família também tem uma pressão, é um círculo importante e o jovem tem que sempre dosar a escolha que ele faz com a vocação e obviamente pensando um pouco também no futuro, na onda que virá. Quais são as profissões, quais são as carreiras que virão e que estão em ponta. Então se ele puder casar tudo isso, melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho